Vou navegando nessa onda, eu sei que eu não posso parar Minha intenção sei onde está, minha intuição me alerta Carl Gustav Jung, por favor, pode me aconselhar Não vou me afogar nesse mar de lhas desertas Não vou me distrair pelas estradas que disseram certas Vou abstrair em tudo aquilo que me aquece e me liberta Entendo, tudo é etapa, cara a tapa, ação do tempo A enredo é curta, a vida é cara pra gente ficar sofrendo A lenta é dura e impagável, sei, puro, inviolável Cru, inigualável, é o mais desejável Quando se percebe fraco, opaco, instável Esgota o saco, acaba o papo, o que restou de na balável Grita, enquanto te querem forte, sem o norte Sem contar com a sorte, mente fica aflita Eu embarquei nessa viagem, cada pranto sem massagem É a mensagem que se dissipa O desencanto da miragem é o acalanto É a verdade, é a paisagem mais bonita O desencanto da miragem é a paisagem mais bonita E tudo conspira pra que a gente viva no inferno E nada é mais frustrante do que o enfermo interno Sofrimento é praga, flagra O caminho errado tá cheio e o correto tá lotado de vaga Mano, o que nos falta hoje em dia é discernimento Em saber que todo dia é um novo renascimento Pregamos paz com nosso instinto violento Nosso rápido raciocínio vai se tornando mais lento Me diz, qual é a sua motivação? Viver somente vão ou fazer a diferença? Não importa o ser, você vai estender a mão Ou fechar somente com quem acredita na sua crença A falta de ousadia nos limita Irrita, a minha alma grita E isso me delimita Sejamos manos com planos de bons frutos insanos Pra sermos exemplos onde a má influência habita Ao apontarmos o dedo temos quatro em nossa direção Somos refém do medo do mundo e sua persuasão Irmão, cada experiência que desfruto Faz o achismo se tornar cada vez mais absoluto Irmão, cada experiência que desfrutou o dedo temos quatro em nossa direção